Bom dia galera, beleza? Como é que vocês estão por aí? Estão passando frio? Já deu uma esquentada hoje, né? O frio aqui dura um, dois dias, já tá passando já, né? Mas ontem o bicho pegou, né? Geada aí em várias regiões aí do sul, Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul no caso, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a quebra do milho vai ser grande, tá pessoal? Estão falando em média de produtividade aí, Paraná, Mato Grosso do Sul, na casa dos 50 sacos por hectare, isso é muito baixo, a redução média da previsão, da última previsão que já era baixa, foi de redução de 22%, aqui no Mato Grosso também a quebra tá muito grande, falando em 80, 90 sacas de médias, aí eu acredito que vai dar menos, tá? Pois as primeiras áreas que estão sendo colhidas agora, apesar que tá devagar ainda a colheta, que foram áreas que foram plantadas dentro da janela, estão produzindo muito abaixo do que é o tradicional, entendeu? Na hora que entrar nessas áreas que são as mais, que foram plantadas fora da janela, que aí é, eu chuto aí que vai ser feio o negócio, hein? E isso vai impactar muito o futuro nosso aí, principalmente daqui até março do ano que vem, o preço do milho vai explodir, não vai ter matéria, milho disponível no mercado, e aí consequentemente sobe o preço do frango, preço suíno, preço do boi, né? Que não vai ter milho pra fazer ração, preço do álcool também, né? Vai subir bastante, pois hoje boa parte do álcool tá vindo do milho. Então pessoal, fica atento aí, né? Produtor que conseguir colher milho tranquilo e não tem contrato, guarda que você vai vender bem, tá? Pode ter certeza absoluta. Dezembro aí, janeiro, quem tiver milho vai tá valendo ouro. E a pressão também do mercado externo tá muito grande, né? Devido ao dólar, né? O milho brasileiro tá muito bom pra comprar. E aí pessoal, tá nisso daí. Vamos ficar atento aí. Podem se preparar aí pra esses aumentos de preços aí. Isso aí é fato já, inevitavelmente, né? Tivemos esse ano atípico aí que deu toda essa zebra aí. Vai fazer o quê, né? Temos que levantar a cabeça e seguir em frente, né? E tá preparado, né? Que isso é o principal de tudo. Beleza, pessoal? Forte abraço aí.